Salve, salve, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar e estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT inédito. É o dia de a gente trazer um fato marcante, remexer no baú da história do esporte motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Você ainda não é inscrito no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar? Mas faça sua inscrição, ative as notificações para receber o nosso conteúdo inédito, participe do clube de membros e principalmente deixe seu like. Fortaleça o nosso trabalho que cresceu exponencialmente a responsabilidade também, porque a gente agora faz o European Aleman Series, a Michelin Aleman Cup e o Asia Aleman Series, tudo ao vivo aqui no canal. Começamos com as quatro horas de Barcelona e vamos para muito mais. O assunto de hoje é política. O assunto de hoje é motorsport. Dizem que esporte e política não se misturam, mas nesse caso específico, gente, o que isso deu o que falar nos anos 1950 não está no gibi. Primeiro porque foi um aviso a um presidente ditador de uma ilhota do Caribe, dizendo assim, basta, você está fazendo um governo que não nos agrada. Segundo porque envolveu o maior piloto de sua geração. O assunto de hoje do TBT é a história do famoso sequestro, muita gente talvez não saiba que isso aconteceu, o famoso sequestro dos guerrilheiros liderados por Che Guevara e Fidel Castro, que manteve Juan Manuel Fangio em cárcere durante 27 horas. Pois é, isso aconteceu em fevereiro de 1958, justamente no ano que Alpenta, já com cinco títulos mundiais de Fórmula 1, aos 47 anos ou perto disso, decidiram se aposentar do automobilismo. O Fangio já tinha visto muitos dos seus companheiros de profissão morrerem, inclusive ele estava em Le Mans no dia do trágico desastre de Pierre Levegue, ele era parte da equipe oficial de fábrica do construtor alemão, ele fora campeão com os alemães, com a Alfa Romeo, com a Ferrari, com o modelo Lança Ferrari D50 e com a oficina Alcieri Maserati D57. Então já aquela coisa, né, mais de 40 anos, cansado, volta para a Argentina, aquela situação toda, ele já pensando na aposentadoria, aí veio o convite de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era o político, o presidente de Cuba, estava no seu segundo mandato, mas tinha conseguido mudar a constituição do país e criado uma ditadura de extrema direita. Por incrível que pareça, era o tempo em que Cuba tinha o beneplácito dos Estados Unidos. E aí, a máfia foi em profusão para os Estados Unidos. Os cassinos, a jogatina, a prostituição e a importação de bens de consumo, tais como carros e eletrodomésticos, na divisão. Era chique ter produtos americanos em Cuba, nessa época. E Fulgêncio Batista empunha o seu estilo na base da bala. Não muito diferente de muitos ditadores que a gente conhece por aí, não é mesmo? E o grande trunfo de Fulgêncio Batista para provar que tudo corria bem na Ilhota do Caribe, Ilhota, modo de dizer, porque é uma das ilhas mais habitadas da América Central, era ter uma corrida de automobilismo. Havia o GP de Havana. Não sei se Fulgêncio Batista tinha pretensões, junto à Federação Internacional de Automobilismo, de incluir Cuba no calendário da Fórmula 1, mas seria curioso, porque quem hoje, Braga, vai para Cuba, vê uma corrida acontecer por lá, arranca os cabelos, ou os cabelos que lhes restam. Mas, enfim, eram os anos 50, era uma outra época, uma outra Fórmula 1, de Moss, de Phil Hill, de Martin Gregory, de Maurice Trittinian. Enfim, eram vários pilotos que foram convidados por Fulgêncio Batista, e Fangio era o maior trunfo daquela prova. Foi contratado pelo cachê de 50 mil dólares, que era dinheiro para burro. Há 68 anos atrás, se não me falhem as contas, em 1958, 68 anos atrás, não, 66 anos atrás, vendo como é que eu sou de Manas, errei a conta. 66 anos atrás, era muito dinheiro. E o que é que acabou acontecendo? O plano liderado por Faustino Pérez e também por Oscar Lucero Moyá, dois dos revolucionários sobreviventes do Grama, que foi o Iate que trouxe um grupo de extremistas de esquerda do México de volta a Cuba, para eles liderarem a revolução que derrubou o Fulgêncio Batista no ano de 59 e entronizou o Fidel Castro no poder. Fidel Castro e o argentino Ernesto Che Guevara, que era nascido em Rosário, eram os líderes desse grupo. Eles pegaram essa embarcação chamada grama, atravessaram o oceano e chegaram a Cuba. Eram, então, de 80 a 82 revolucionários. Só sobreviveram 19 para contar a história. E Faustino Pérez e Oscar Lucero, que voltaram para Havana, secretamente, porque Fulgêncio Batista sabia que existia um grupo extremista querendo derrubá-lo. Logicamente que todos os presidentes sabem das intenções dos seus adversários políticos. Fulgêncio Batista tinha o temor de que esse governo dele caísse. E aí, Faustino Pérez e Oscar Lucero Moyá acabaram tramando o que se chamou de Operação Fangio. Foi absolutamente engenhoso todo o processo que culminou do rápido de Juan Manuel Fangio. Tudo muito planejado, pois eles sabiam, óbvio, onde o piloto argentino estava hospedado porque a mídia dava grande cobertura ao evento que aconteceria nas ruas de Havana. Então não foi difícil chegar no Hotel Lincoln. Fangio era esperado por um grupo de três ou quatro pessoas e, de repente, ele é abordado por outras três que lhe eram completamente desconhecidas e uma delas com um casaco, o que não era muito comum para Cuba de fevereiro dos anos 50, porém com uma arma escondida pelo casaco. E essa pessoa falou assim, com licença, você terá que nos acompanhar. E aí começava a história do sequestro de Juan Manuel Fangio. Imediatamente, Faustino Pérez e Oscar Lucero Moyá falaram para Fangio, assim que ele foi colocado no cativeiro, onde ficaria por 27 horas, que ele escrevesse um bilhete dizendo que estava sendo muito bem tratado pelos revolucionários de esquerda, pelos comunistas, que é como ele se auto-intitulava. E era realmente uma tentativa de se implantar um regime comunista em Cuba. Tanto que Cuba, aliás, é um dos raríssimos hoje países de governo socialista do planeta, junto ao Laos, ao Vietnã, à Coreia do Norte e à China, apesar de a China ser hoje mais capitalista do que qualquer coisa. Mas vamos em frente. Juan Manuel Fangio foi para um lugar seguro. Não havia intenção nenhuma do grupo da Operação Fangio de praticar qualquer mal ao piloto argentino, ou seja, não iriam torturá-lo, não iriam assassiná-lo, apenas causar um furor no governo de Fulgencio Batista para que o presidente cubano se mexesse. E dizem que entre as primeiras medidas de Fulgencio Batista estaria a assassinar Juan Manuel Fangio e assim jogar a culpa no movimento 26 de julho de Fidel de Che Guevara de Faustino Pérez para que o grupo extremista de esquerda fosse desbaratado e ele conseguisse ficar por muito tempo no poder porque esta era a intenção de Fulgencio Batista. Fangio não foi encontrado. Maurice Trintian foi chamado para participar da prova, tinha sido convidado apenas para assistir a prova, acabou correndo no lugar dele. Foi uma prova trágica, interrompida antes do seu final porque um piloto se precipitou contra uma multidão e seis pessoas morreram. Enfim, acabou uma corrida marcada pelo escopo da tragédia. Porém, as coisas foram dando certo para o grupo revolucionário porque eles trataram o Fangio com muita cordialidade e conseguiram que a mídia repercutisse o sequestro de Romano Fangio de formas que depois de 27 horas o piloto acabaria sendo liberado do Plimo, exatamente o carro que foi usado no sequestro de um propósito de três carros com a intervenção de Ernesto Che Guevara que tinha um parente na Embaixada Argentina e aí Fangio foi conduzido exatamente para a Embaixada são e salvo. Como o próprio Fangio disse, os sequestradores foram amáveis e ainda disseram que se a revolução fosse bem sucedida como de fato foi, ele seria convidado a voltar a Cuba frequentemente com honras de Estado. Inclusive, durante todo o período em que gozou de saúde, Romano Fangio recebia cartas a todo o aniversário dos seus amigos sequestradores. Vejam vocês, não é síndrome de Estocolmo, porque os sequestradores conseguiram tudo o que queriam e principalmente o Romano Fangio ainda receberia um convite para ir ao Ed Sullivan Show da TV estadunidense para contar a história do seu sequestro. Ele disse, eu ganhei cinco campeonatos de Fórmula 1 e precisei ser sequestrado pelos revolucionários cubanos para ser finalmente reconhecido nos Estados Unidos. Curioso é que Fangio também tentou uma Indy 500 e não conseguiu. Muito bem, Fulgencio Batista acabou matando poucos dias antes de Fidel Castro ser entronizado por um longo tempo no poder um dos sequestradores de Romano Fangio. Oscar Lucero Moia foi torturado até a morte pela polícia política de Fulgencio Batista após 20 dias preso. Ele conseguiu deixar escrito com sangue na própria cela. Em 18 de maio de 1958 aqui viveu Oscar. Ele foi morto em 18 de maio de 1958. Então, logo depois, Fulgencio Batista era asilado político, mudou-se para diversos países e Fidel Castro foi o primeiro-ministro e depois presidente cubano por um longo período até assumir o irmão deste Raul Castro e Fidel morreria em 2016 aos 90 anos. Romano Fangio por seu turno sempre que um Estado é sobre esse episódio ele se referia a esse sequestro relâmpago de 27 horas com bastante humor dizendo que se tornou amigo dos sequestradores o que de fato aconteceu e que era simpático à causa revolucionária. Ou seja, Romano Fangio era comunista. O que dirão muitos aqui nesse chat do canal. Enfim, vida que segue Fangio Morreria em 1995 aos 84 anos de idade. Quando completou 80 anos recebeu uma grande homenagem, um grande parabéns assinado por Fidel e por seus amigos sequestradores, isso foi simplesmente espetacular. Como o último registro de toda essa história da transição do governo de Fulgêncio Batista para o governo socialista de Fidel Castro e tudo o que aconteceu com Cuba depois que passou a sofrer um embargo político-econômico não só dos Estados Unidos como praticamente do mundo inteiro sendo isolada politicamente, inclusive na ONU, em tudo o que vocês puderem imaginar, houve um filme chamado A Cidade Perdida. Esse filme foi estrelado por Andy Garcia, teve participação do Bill Murray, da Inês Sastre e também do Dustin Hoffman. Veja o trailer do filme. Ladies and gentlemen, a very good evening to you all. Bravo! Em 1958, the heart of Havana beat with music, dance, and desire. Every night at Club El Tropico, Fico Feovi shared this passion with the world. Happy Anniversary. A toast. Salud. And it seemed as if it would never end. My sons, you are the future. You have no idea what's going on in this country. You don't want a revolution. Like it or not, it's coming. But for a family as diverse as Cuba itself, Despite all of our differences, we always put family first. The home they had always loved The little brother is a criminal, a dangerous criminal. Was becoming a place What's happening? No one could recognize. El Tropico is a place of music. You know my business, Mr. Feovi, we have friends and we have enemies, but we don't have acquaintances. Your mother and I, we think you should be leaving the country. May I offer a serious thought? For power. Palace is being attacked. Time is not on our side. I'm leaving the country. I want you to come with me. She was a beautiful thing, Havana. You should have known she was a heartbreaker. We deserve more. We deserve more. You must know that I love you. Andy Garcia, Bill Murray, Dustin Hoffman, Vanessa Stray, The Lost City. Pois é, gente, vocês viram aí o trailer do filme dirigido e estrelado por Andy Garcia. Cidade Perdida, que foi rodado todo na República Dominicana, como falei, com participação de Dustin Hoffman, de Inês Sastre e Bill Murray, e que conta exatamente os últimos dias do regime ditatorial de Fugêncio Batista na ilha de Cuba. O filme tem duas horas e vinte e quatro minutos, custou 9,6 milhões de dólares e deu um tremendo de um prejuízo, além de ter sido muito mal recebido pela crítica, deu um prejuízo de 5 milhões e 200 mil dólares. Como curiosidade, Andy Garcia é cubano de nascimento, mas se radicou nos Estados Unidos, participou do filme dos intocáveis de tantas outras películas, fez parte do Mamma Mia Lavamos Nós de Novo, mas em Cidade Perdida ele era Fico Felove e Inês Sastre era Aurora Felove, Dustin Hoffman era Mayelensky e Bill Murray era um escritor e Jussu Garcia era Che Guevara e Juan Fernandes de Alarcón faziam o papel do presidente ditador Fugêncio Batista. Um grande fracasso, mas ao contrário do filme o sequestro de Fungo foi um sucesso, chamou atenção ao mundo para uma ditadura extremista sanguinária e aí os revolucionários de Fidel Castro tomaram o poder em 59 e por lá permanece o governo socialista na ilha de Cuba. É isso, gente. O TBT do A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar volta na próxima quinta-feira com muito mais sobre a história do automobilismo mundial e brasileiro. Tchau, pessoal! E aí Tchau, tchau.